Erlano, boa noite Cassiano e a todos, super educado. Erlano, boa noite. Cassiano, diversas ações do portfólio. Renner, Multilaser, Cogna, com altas surpreendentes nesse ponto. Nesse ponto, já realiza parcial ou segue o baile? Para mim, segue o baile. Não tem nada ali que eu veja, dessas que você citou, nada que eu veja como próximo de algum ponto de realização. A gente tem ativos que, continuando a subida, eventualmente começa a ter algum nível de estímulo para a realização, mas nesse momento, a gente não pode ver a subida agressiva que tem agora descasada da queda, da derretida agressiva que teve antes. Então, a gente está, na verdade, recuperando a racionalidade básica do que o ativo deveria valer. Ainda muito longe de qualquer coisa próxima da realidade. Pare para imaginar o que acontece com as coisas ativas na hora que eu começar a ter o Banco Central falando em baixar juros. Aí a gente vai ver, de fato, o que é a subida. Então, assim, por enquanto, nenhum, nenhum interesse em me desfazer de absolutamente nada, especialmente dos ativos que subiram mais agressivamente agora porque foram descontados de forma descasada da realidade anteriormente. A gente não pode esquecer de períodos atrás, onde teve derretimento agressivo de operação. E eu estava falando, olha, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então, tem um bom pedaço de irracionalidade para ser recuperado antes de querer começar a pensar em liquidar as coisas. Mas não liquido nada, nada, nada neste momento.